O Botafogo fechou, enfim, a contratação do atacante do ponta-direita, meia-direita, Luiz Henrique, de 23 anos, juntamente o Betts e Luiz Henrique assinará contrato, não com o Lyon, como a mídia, como alguns jornalistas aí estavam afirmando, ele assinará contrato com o Botafogo de cinco temporadas. O empresário do jogador Regiane, em entrevista aos canais ESPN, afirmou e confirmou que a contratação do atacante Luiz Henrique e seu cliente é feita pelo Botafogo e que quaisquer informações de datas ou de transferências futuras de Luiz Henrique para a Europa são meramente conjecturas, segundo o empresário falou aos canais ESPN. E ainda mais, disse que não refletem a realidade da situação. Ou seja, Luiz Henrique não está sendo uma contratação do Lyon e muito menos do Crystal Palace, mas sim do Botafogo, que vai pagar 16 milhões de euros, mais 4 milhões de euros em caso de metas estabelecidas no contrato, totalizando aí 20 milhões de euros, quase 107 milhões de reais, o que faz ser a maior contratação da história do futebol brasileiro. E também o que cai nessa entrevista do seu empresário é a falácia que Luiz Henrique só ficará seis meses no Botafogo. Não! Luiz Henrique ficará no mínimo 12 meses, ou seja, um ano vestindo a camisa do Botafogo e, como depender da situação do Botafogo em 2025, ele pode sim ir para o Lyon ou para outra equipe no futebol europeu. E isso é totalmente normal, porque nós vemos aqui no futebol brasileiro, está mudando até o quadro de muitos jogadores que estão voltando para o futebol brasileiro, mas ainda a procura pelo futebol europeu é muito grande. Então, ninguém vai ver um jogador se destacando numa temporada no futebol brasileiro e surgiu uma grande proposta da Europa e ele não ir. Ele vai. Qualquer jogador vai aceitar. Então, é uma ótima oportunidade para o Botafogo de mercado. A oportunidade é essa que o Botafogo pagou 20 milhões de euros, vai pagar 20 milhões de euros e o jogador se torna a maior contratação da história do clube e também do futebol brasileiro, porque é uma contratação que causou em todo o mundo uma ansiedade muito grande. Fabrício Romano falou, publicou pelo menos três vezes nas suas redes sociais, que o Botafogo estaria contratando esse jogador e a marca Botafogo foi exportada para o mundo inteiro. Jornais, páginas, revistas, programas esportivos e todo mundo estão falando na contratação feita pelo Botafogo, que agora está atrás de um lateral direito, um lateral esquerdo e também um meio campo para essa temporada. Além, claro, da busca incessante por um zagueiro a mais no elenco do Alvinegro e também de um volante, que deverá ser o Wendel, que deverá chegar no Botafogo no meio do ano. Claro, o Botafogo também já assinou um pré-contrato com o atacante, centroavante Igor Jesus. Inclusive, o Botafogo venceu a concorrência do Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Corinthians, Vasco e outras equipes e o Curitiba, que queriam também a contratação desse jogador.